Olá, que bom que você está aqui na aula 64 de Língua Portuguesa, nossa última aula dessa sequência. Eu sou a professora Cristiane Lobucci, quero relembrar dos cuidados essenciais, usar álcool em gel, usar a sua máscara sempre que sair de casa, eu tirei a minha só para gravar aula, e sair de casa só quando for necessário. Se não tiver álcool em gel, mantenha a higiene, lava sempre as suas mãos, cuida de você e dessa forma você cuida das pessoas que convivem com você também. Pega o seu material, vamos usar o caderno, lápis, borracha e um pedaço de papel, não precisa ser uma folha toda, é só para a gente fazer a nossa caixa do cartunista, combinado? Abre o caderno, olha a data de hoje e anota lá, aula 64, Língua Portuguesa. Tempinho para você! Abre o caderno, olha a data de hoje e anota lá, aula 64, Língua Portuguesa. Tempinho para você! Abre o caderno, olha a data de hoje e anota lá, aula 64, Língua Portuguesa. Tempinho para você! Registro feito! Vamos relembrar a aula anterior? Então, na aula anterior nós conhecemos os migonautas, esses personagens que estão aqui, dois ursos que pilotam uma astronave chamada Ursa Maior. Então, a história acontece no espaço, conhecemos eles na aula anterior. Nós falamos também sobre os elementos que constituem a tirinha, falamos onde circulam as tirinhas, que é em sites, jornais e revistas impressos, páginas da internet. Então, as tirinhas circulam por aí. Falamos também do título da tirinha. Lembra que nós vimos uma tirinha e vimos qual era o assunto principal dela para podermos escolher o título mais adequado. E também falamos sobre o uso da palavra só, que tem três usos diferentes ali que nós vimos. Quando fala de somente ou de sozinho ou quando aparece ali como uma expressão de admiração, olha só, veja só. Bacana, não é? Vamos relembrar também a caixa do cartunista. Era para criarmos um personagem. Você lembra disso? Você criou o seu? Nós trouxemos um personagem que uma criança criou para a aula. Vocês lembram? Eles viraram esses fantoches aqui. E quem fez foi a estudante Maria Eduarda Mello. Ela estuda lá na escola Colônia Augusta e a professora dela é a Fabiane Tomé. Ela fez toda uma tirinha para mostrar para a gente. Muito bacana, né? Se você ainda não fez, faz a sua. Dá tempo e é muito bom a gente praticar. Mas falamos um pouquinho dos migonautas. Topa um desafio? Olha o que vem. Nosso desafio será desembaralhar tiras. Você já fez isso alguma vez? Olha que bacana. Então vão aparecer para vocês aí os quadrinhos de duas tiras diferentes do migonautas. Você vai olhar as tiras, esses quadros, vai ler com atenção e vai colocar eles em ordem. Não precisa copiar as tiras, não precisa copiar o desenho. Você vai olhar e vai anotar só as letras que estão ali. Vai colocar na sequência que ficaria a tirinha correta. Lembra? São duas tirinhas. Você tem que desembaralhar as duas. Tempinho para você fazer. Tempinho para você fazer. Tempinho para você fazer. Tempinho para você fazer. Foi um grande desafio, não foi? Vamos conferir as respostas agora com a professora? Como fica a tirinha número um? Olha só como que ela fica. Está aqui, ó. Boa noite imediato. Ué, mas eu acabei de acordar? Ah, é. Então o que são essas estrelas lá fora? Essa é a primeira tirinha. Então essa é a primeira tirinha. E o que causa humor nela? Você sabe? É o fato de, no espaço, eles sempre avistarem estrelas. Não é verdade? Então ele deu uma boa noite porque eles sempre avistam estrelas. Tranquilo? Conseguiu entender essa? Vamos organizar a próxima agora. Deixar essa aqui de ladinho. Como que ficou? Aqui, ó. Toque, toque, toque. Quem bate? Toque, 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 toque. Vou ver quem é. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque. Olha lá. Conseguiu desembaralhar a tirinha? Ela ficou desse jeito? Se não ficou, não tem problema. Isso agora vai aparecer aí na sua tela para você poder conferir bem de pertinho. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a comparação entre os textos. Quais textos que nós vamos comparar? Quer ver? Acompanhe aí na sua tela. A primeira tirinha que nós vimos lá dos bichinhos de jardim. Lembra que se chama filtro solar. Vamos comparar também a tira que vimos do Armandinho quando ele disse que tinha uma coisa para contar para a mãe e contou que tinha um dente mole. E a próxima tira que vamos comparar é do Migonautas, quando ele disse que comida de astronauta era triste, que só tinha pastas alimentícias. Lembra dessas três tiras? Muito bem. Vamos à comparação, então. Primeiro, vamos colocar o que está faltando, que é o nome de cada uma delas, não é verdade? Onde está o bichinhos de jardim? Então, está aqui. Vamos colocar aqui o nome dele. Armandinho. E o próximo que nós temos aqui é Migonautas. Lembra qual é o Migonautas? Muito bem. Então, nós estudamos essas três tiras diferentes durante a nossa sequência de aulas. Mas não é só isso que nós temos para comparar. Vamos pensar lá. Primeiro, na organização dessas tiras. Como são organizados os textos? Então, a professora até trouxe tudo aqui, num pacotinho. Vamos ver lá. Primeiro, aqui deles. É escrito em uma sequência de quadros. Qual que é escrito em uma sequência de quadros? Bom, nós sabemos que essa aqui é escrita em uma sequência de quadros. Migonautas. Bichinhos de jardim também é escrito em uma sequência de quadros. Vamos pôr mais para cá que vai ficar melhor. E temos também aqui o Armandinho, que também foi escrito em uma sequência de quadros. já conseguimos achar as três que estão em uma sequência de quadros. Qual delas apresentava título? Você lembra? Tem um autor aqui que não usa título nas tirinhas. Qual que tem título sempre? Vamos lembrar. Ó, Migonautas diz aqui comida de astronauta. Então, essa aqui apresenta o título. Vamos ver essa aqui. Bichinhos de jardim. Aqui está escrito filtro solar. Lembra que esse é o título? Então, vamos colocar que apresenta título. E o Armandinho? O Armandinho apresenta título? Não, né? O autor do Armandinho, o Alexandre Beck, ele não usa título. Mas o autor deixa sempre um quadro sem borda. Lembra? Então, vamos anotar aqui. Que o autor deixa sempre um quadro sem borda. Tem mais coisa para a gente comparar entre eles? Tem. Vamos lá com a professora. Qual deles, olha o próximo, apresenta efeito de humor ou ironia e quebra de expectativa? Prestou atenção às aulas? Então, você vai responder essa aqui bem fácil. Aqui, quando nós estudamos Migonautas, vocês lembram que tinha efeito de humor ou ironia e quebra de expectativa? Nós falamos aqui sobre quebra de expectativa. Então, esse tem. Aqui, quando estudamos Bichinhos de Jardim, vocês lembram o que causava o efeito de humor? Era o fato da Joaninha, um personagem fofo, ser mal-humorado. Não é verdade? Então, aqui também apresenta o efeito de humor. E aqui, no Armandinho, lembra que nós falamos muito sobre a quebra de expectativa? Porque o autor nos leva, nos conduz por um pensamento, achando que ele vai responder uma coisa e no final ele fala outra? Então, aqui também tem. Então, os três textos apresentam efeito de humor, ironia ou quebra de expectativa. Ótimo! Vamos para um outro aspecto agora. Vamos falar sobre a linguagem deles. Vamos lá. Qual que apresenta texto verbal? Você lembra? O texto verbal é aquilo que é escrito. Lembra que nós falamos que o formato do balão é um texto não verbal e o que está escrito é verbal. Então, vamos ver se aqui tem texto verbal. Tem coisas escritas? Tem. Então, ele apresenta o texto verbal. Vamos ver agora os bichinhos de jardim. Tem textos escritos nele? Sim. Então, apresenta texto verbal. E aqui do Armandinho? Tem texto escrito nele? Tem também, né? Nós vimos aqui. Então, ele também apresenta o texto verbal. Mas não é só isso que tem na quadrinha. Nós também temos o texto não verbal. Qual dessas tirinhas que apresenta o texto não verbal? Você lembra? Vamos ver lá. Texto não verbal, o que é? Cores, a expressão dos personagens, o desenho dos personagens, as cores do cenário, os formatos do balão. Será que tem isso aqui nos migonautas? Tem o texto não verbal? Tem, não é mesmo? Então, vamos colocar aqui. Apresenta texto não verbal. Vamos ver agora nos bichinhos de jardim. Tem cores do cenário? Tem personagens e formato de balão? Tem também. Então, esse aqui apresenta texto não verbal. E o Armandinho? Tem também essas características? Olhou ali para a tirinha? Tem, né? Então, ele também apresenta um texto não verbal. Muito bem. Muito bem. Estamos ficando muito espertos. Vamos falar agora sobre os personagens. Quem são os personagens de cada tirinha? Você prestou bastante atenção? Vamos ver aqui. Um menino, seus pais e um bichinho de estimação. Qual das três tirinhas que apresenta isso? Você pensou no Armandinho? Se você pensou no Armandinho, muito bem. Acertou. Em qual deles? Que são pequenos animais de jardim. Qual que é? É bichinhos de jardim ou migonautas? Ficou muito fácil, né? Então, os personagens aqui do bichinhos de jardim são pequenos animais de jardim. E aqui, dois ursos. Isso mesmo. Migonautas apresenta como personagem dois ursos. Estou falando que a gente está cada vez mais esperto? Agora, vamos ver o espaço ou local onde acontece cada uma das histórias. Vamos ver com a prof? Olha o que tem aqui no envelope da prof. Nós temos a casa. Qual das três tirinhas que o local onde acontece a história é uma casa? É na tira do Armandinho. Muito bem. Então, vamos colar esse aqui bem na tira do Armandinho. E qual deles que acontece no jardim? Então, são os bichinhos de jardim. Vamos colar aqui. E qual deles acontece na astronave ou no espaço? São os dois ambientes onde pode acontecer. É migonautas. Muito bem. Agora, vamos conversar sobre mais um aspecto desses textos tirinha. Onde eles circulam? É o local de circulação deles. Então, vamos conversar aqui com a prof. Olha lá. Circula em sites, páginas da internet, jornais ou revistas impressos. Qual deles que circula nesses espaços? Você sabe? Vamos olhar lá com a prof. O Armandinho, onde é que ele é veiculado? Nós falamos sobre isso. Os bichinhos de jardim, onde ele é veiculado? E aqui, os migonautas. Se você respondeu bichinhos de jardim, você acertou. Se você respondeu aqui, o Armandinho, você também acertou. Então, vamos colocar aqui no bichinhos de jardim, esse aqui. Porque ele circula também em sites. E migonautas também circula em sites, páginas da internet, jornais e revistas impressos. Então, todas essas atividades, tudo isso que nós vimos agora, é para que a gente possa comparar e perceber que existem algumas diferenças que os autores colocam no texto. Uns colocam título, outros não. Eles escolhem os personagens. Cada autor escolhe os personagens que gostam, dá características para esses personagens, escolhe locais onde acontecem as histórias. Mas algumas coisas não mudam nas tirinhas. Quer ver? Você já vai acompanhar aí e ver o que não muda nas tirinhas. O que que sempre aparece nas tirinhas? Vamos analisar com a professora. Elas são produzidas por meio de uma sequência de quadros. Toda tirinha vai ter isso. Elas apresentam personagens, cenário e tema. Esse cenário pode ser o local, como a gente descreveu ali em algumas atividades. Isso sempre vai ter nas tirinhas. Como a professora falou, o autor pode escolher os personagens, ele pode mudar as cores, ele pode mudar o cenário, mudar o local onde acontece a história, mudar o tema das histórias. Mas sempre vai aparecer isso nas tirinhas. O que mais? As tirinhas alinham o texto verbal, que é o texto escrito, e o não verbal, que são os desenhos, cores e formas. Vocês viram que o autor pode escolher se ele quer pôr um balão de pensamento, se ele quer pôr um balão de fala, um balão de amor, um balão de grito. Isso ele pode escolher. Mas sempre vai aparecer essa linguagem não verbal nas tirinhas. Utilizam balões para mostrar a comunicação dos personagens. Então tem a ver com o que a professora falou agora, que faz parte do texto verbal e do não verbal. O que está dentro do balão é o texto verbal, aquilo que está escrito. E o não verbal é o formato do balão. As tirinhas sempre apresentam. E podem trazer humor ou críticas sociais. Utilizam-se da quebra de expectativa, efeitos de humor ou ironia. Isso sempre tem nas tirinhas. Está bem bacana a gente estudar sobre esse tipo de texto, não está? Mas agora eu tenho mais um desafio para você. Hoje a aula está cheia de desafios. Você já escreveu alguma tirinha? Se você já escreveu, que bacana. Você vai agora fazer um treino de outras escritas. Se você nunca escreveu, você vai se desafiar. E vai escrever agora algumas coisas na tirinha. Olha com a professora essa tira. Ela começa com um quadro ali, é a Maria Joaninha. Está olhando ela. Olha o que ela faz no primeiro quadro. Olha o segundo. Olha o terceiro. Veja, a professora explicou que a gente tem que ler quadro a quadro para entender uma tirinha, não é? Então, leia quadro a quadro. E ali no último quadro, a Maria Joaninha falou alguma coisa. O que a Maria Joaninha falou? Então, você vai registrar aí no seu caderno o que você acha que ela falou. Lembra lá. Efeito de humor, de ironia ou quebra de expectativa. Registra aí. Não precisa desenhar toda a tira. Só registrar a resposta, tá bom? Não precisa desenhar toda a tira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ai, eu tô tão curiosa pra saber o que você escreveu. Gostaria de poder estar aí olhando o seu caderno. Mas eu tenho como te mostrar o que a autora pensou pra isso. A autora, porque quem faz os bichinhos de jardim é a Clara Gomes. O título da tirinha é Cara Feia. Então começa com a Maria Joaninha ali com uma cara, depois com outra, depois com outra. Olha o que aparece na tirinha original. Dinástica facial anti-rugas. Pesquisa aí. Então isso foi o que a autora colocou. É parecido com o que você pôs? Não, não tem problema algum. É o teu treino de escrita. Vamos fazer a mesma atividade agora com o Armandinho? Olha o quadro ali. Vamos ler com a professora. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? O que você acha que o Armandinho respondeu? Presta bastante atenção, porque ele disse, ó. É essencial à vida de todos os seres humanos. E começa com a letra A. Então anota no seu caderno o que você acha que o Armandinho respondeu. Tempo pra você. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Você sabe que a cada momento eu fico mais curiosa para saber o que você escreveu aí no seu caderno. O que será que o autor Alexandre Beck escreveu aqui? Acompanhe a professora. A resposta do Irmandinho é amor. Olha o que ele colocou. Essencial a vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? E ele colocou amor. Agora vamos para a mesma atividade com Migonautas. Presta bastante atenção na tira. O título dela chama-se É Agro. Pegou amostras da vegetação deste planeta? Já. Acho que é o suficiente. Ei, esperem. E no último balão ali, alguém fala com eles. O que você acha? Olha bem como é esse personagem. O que você acha que esse personagem falou para eles? Presta bastante atenção no desenho. Aí a imagem é fundamental para dar sentido. Responde o que você acha que se encaixa aí nessa tirinha. Faz no seu caderno. Responde o que você acha que se encaixa aí nessa tirinha. Responde o que você acha que se encaixa aí nessa tirinha. Em todas as aulas, nós falamos sempre sobre a quebra de expectativa que a tirinha tem. Então, para você responder essa, a professora já deu algumas dicas antes. Falou, olha a roupa, olha onde eles estão. Olha a roupa ali do personagem que aparece no último quadro. Olha o que eles estão fazendo, além do que eles estão falando. Vocês viram que eles estão com uma pazinha e estão coletando ali a vegetação. Quer ver o que o autor colocou aqui? Ele colocou, dou sem crédito para o sexto terminar de capinar tudo até aquela cerca. Qual foi a quebra de expectativa aí? Ele achou que os dois estavam limpando o terreno, não é? Você tinha pensado nisso? Eu não, quando eu li a tirinha. E é isso que faz o humor das tirinhas. E isso que faz ser divertido. O que você respondeu aí no seu caderno está certo. É o seu pensamento, a forma como você interpretou as tirinhas e como você se desafiou para escrever. Muito bacana essa atividade, né? E agora vamos fazer um jogo. Sabe que eu adoro jogos e aposto que você também. Você já jogou bingo, não jogou? Agora nós vamos fazer um bingo dos personagens. Esses são os personagens que apareceram em todas as tiras até agora. Você vai escolher seis deles, tá? Então pode ser de qualquer tira. Os seis personagens que você gostou mais. Você vai copiar o nome de seis deles aí no seu caderno. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí no seu caderno. Os seis personagens que você escolheu. Então agora eu faço o sorteio. E você vai anotar. Quando eu falar o personagem que você escolheu. Você vai anotar quantos pontos ele tem. Tá certo? Então qual é o teu trabalho agora? Vai escutar a professora. E vai anotar ao lado do nome desse personagem. Quantos pontos ele vale. Eu usei a caixinha do cartunista. Afinal de contas é trabalho de cartunista esses personagens, não é? Vamos lá. Primeiro. Vou sortear aqui. Está na tira do Armandinho. É um adulto. Só vemos as suas pernas. É do sexo masculino. Quem é esse personagem? É o pai. Quantos pontos vale esse personagem? Vale um ponto. Então se você escolheu ele, marca lá. Um ponto. Próximo personagem. Seu autor é o Alexandre Beck. É um garoto questionador. Já sabe quem é? É o Armandinho. Você escolheu o Armandinho? Se você escolheu, registra aí. Quatro pontos. Próximo. O autor deste personagem é o Migue Mendes. É o companheiro do capitão. Quem que era o companheiro do capitão nas tiras? Se o autor é o Migue Mendes, ele está na tira do Migue Nautas. Então o companheiro do capitão é o imediato. Se você escolheu o imediato, marca lá. Vale cinco pontos. Vale bastante, não é? Vamos para o próximo. Consegue se expressar mesmo sem dizer nenhuma palavra. Então já me dá a impressão que esse personagem não fala. Foi criado por Clara Gomes. Você lembra quem é ele? Lá do começo da nossa sequência de aulas. É o Meleca. O Meleca vale três pontos. Próximo. Vive em um jardim. É poeta e simpático. Carrega a casa nas costas. Você escolheu o caramelo? Se você escolheu o caramelo, olha lá. Quatro pontos para você. Muito bem. Mais um pouco. Foi criada pela Clara Gomes. É geniosa e sua aparência é fofinha. É a Maria Joaninha. Ela vale sete pontos. Escolheu ela? Marca sete pontos. Já está acabando aqui o nosso bingo. Vive em um jardim. Não tem pernas ou braços. É do sexo masculino. Ingênuo e companheiro. Quem que é? É o Mauro. Então se você escolheu o Mauro, você marca aí dois pontos. Muito bem. Vamos para o próximo? Aparece dentro da aeronave e algumas vezes fora dela. Comanda a aeronave. Quem que é o comandante lá da aeronave? É o capitão. Três pontos para quem escolheu o capitão. Mais um pouquinho. Está na tira do Armandinho. É um bichinho de estimação pouco comum. Qual que é o bichinho de estimação pouco comum? Eu particularmente adoro. É o sapo. E o sapo vale dois pontos. Escolheu ele? Marca dois pontos aí. E agora o último personagem. Nunca vimos o seu rosto. Nunca vimos. Está na casa do Armandinho. É um adulto. E é do sexo feminino. Quem que é? É a mãe. Então, e a mãe vale um ponto. Se você escolheu a mãe, marca lá um ponto. Foi bem no bingo? Conseguiu ver aí quantos pontos você fez? Então, agora vai passar aí na sua tela. Quanto valia a pontuação de cada um dos bichinhos? Confere aí o seu e soma direitinho a sua pontuação. Então, agora vai passar aí na sua pontuação. Então, agora vai passar aí na sua pontuação. Você descobriu o segredo da pontuação que está aí? Descobriu por que alguns personagens têm uma pontuação maior e outros têm uma pontuação menor? Você está bem atento? Percebeu que pelo número de sílabas da palavra, olha lá. Armandinho tem quatro pontos, porque Armandinho. O sapo, dois pontos. Sapo. Mãe, um ponto. Pai, um ponto. Não tinha percebido isso ainda, né? Olha lá o imediato. I-me-di-a-to. Por isso que ele vale cinco pontos. O capitão. Ca-pi-tão. Três pontos. O Mauro. Dois pontos. Maria Joaninha. Valeu bastante, ó. Maria Jo-a-ni-ha. Por isso que valeu sete pontos. Caramelo. Fez aí? Conferiu? Ca-ra-me-lo. Quatro pontos. E o Meleca. Três pontos. Me-le-ca. Ah, foi uma boa dica aí. Você não tinha prestado atenção nisso, né? Muito bem. Espero que você tenha jogado junto com a professora e tenha gostado. Vamos agora para a hora da leitura das nossas tirinhas. Como hoje é a última aula da sequência, nós vamos ler uma tirinha de cada autor. Vamos com a professora? Olha lá. Pai, não vejo a hora de ir para a escola. É mesmo? O que houve, filho? A sua cabeça está na frente do relógio. Ele não via mesmo a hora de ir para a escola, né? Olha só como o autor faz essa quebra de expectativa. A gente achou que ele estava ansioso para ir para a escola. Vamos ler uma agora do Migonautas? Acha que um dia chegarei a ser capitão? É difícil. Entre todas as coisas necessárias para se tornar o capitão, você só tem um bom exemplo. Olha só. Gostou dessa tira? Gostou do comportamento aí do capitão? Então, ele acha que ele é o melhor exemplo ali para o imediato. E vamos ler também uma tirinha dos bichinhos de jardim. Vire o pescoço para o lado. Agora, para o outro. Olhe para cima. E em seguida, para a frente. Abra o sorriso. Muito bem. E pronto. Alongamento feito. Humor elevado. E uma vida inteira pela frente. Aproveite. Essa tirinha, a Clara Gomes fez inspirada. Está ali, né? No rodapézinha dela ali. Até está escrito que foi inspirado no clássico popular. Uma minhoquinha faz dinastiquinha. Uma graça, né? E aquela hora que a gente adora. A caixa do cartunista. Para a caixa do cartunista de hoje. Primeiro, vamos relembrar tudo que nós vimos até essa aula. Vamos ver se você lembra de tudo. Parece que já passou bastante tempo, não parece? Olha quanta coisa tem na minha caixa. Espero que a sua também esteja, assim, bem repleta de atividades. O que nós vimos até aqui? Primeiro, nós falamos que as tiras são escritas em uma sequência de quadros. Lembra disso? E fizemos até uma dobradura. Aposto que no dia dessa aula, que foi a primeira aula, você nem sabia que ia virar um experto em tirinhas. Porque, depois de acompanhar essa aula, é assim que estamos, né? Então, ela foi escrita em uma sequência de quadros. O que mais que nós vimos e falamos sobre as tiras? Que o texto, aqui. O texto verbal, falado ou escrito. E o texto não verbal, que são desenhos, cores e outros, eles se complementam. Então, está aqui. O balãozinho, ele complementa a ilustração. Então, precisam caminhar juntos para terem sentidos. Muito bem? Então, vamos lá. Em outro dia, nós falamos sobre o efeito de ironia. Lembra que a professora pediu para vocês registrarem? Algo que vocês já tivessem falado, que fosse um pouco irônico, assim, em uma conversa? E eu coloquei aqui, ó. Quando o meu irmão fez uma bagunça, nós éramos menores. Alguém perguntou como que ele era? Eu falei, meu irmão é um anjinho. Mas, na verdade, ele era bagunceiro. E outra vez, que eu falei assim, que barulho foi esse? Alguém derrubou um lenço no chão quando tinha caído um copo. Então, foi bem barulhento. Isso foi ironia. Nós falamos também, o que mais? Em outro dia, falamos em como fazer um jogo da memória com os personagens. Então, estava aqui que nós podíamos pôr, de um lado, o desenho dos personagens, que podem ser os da tirinha, ou personagens que a gente crie. E do outro lado, podemos colocar as características dos personagens. Você chegou a fazer isso aí? Se você fez, eu aposto que deve estar muito bacana. Então, isso também nós vimos aqui durante as nossas aulas. O que mais que fizemos? Fizemos os balões. Fizemos balão de pensamento, balão de grito, balão de amor, de fala, de ideia e de coxicho. Registrou tudo isso aí no seu caderno? E depois, a professora deu mais um desafio. Foi um desafio bem grande nesse dia, que foi criar uma tirinha apenas com ilustrações. Lembra que eu mostrei a minha, aqui o que eu tinha feito? Então, nós criamos uma apenas com ilustrações. Depois, veio criar o seu personagem. E está aqui, nós vimos a atividade, então, aqui da estudante Maria Eduarda, que criou as duas personagens dela e mostrou as características das personagens. E hoje, qual é o desafio que nos espera? Vamos criar uma tirinha? Veja bem, estudamos bastante a tirinha. Tudo que compõe esse tipo de texto, comparamos textos, vimos alguns autores diferentes. Então, depois de todo esse percurso, acho que a gente já pode tentar e se desafiar. Escolha um tema para a sua tirinha. Algumas sugestões para ele. Aula, escola, casa, tarefa de casa, brincadeira ou outro que você imaginar. Crie um roteiro para a sua tirinha. Imagine o que o personagem está fazendo. Lembre-se da personalidade do seu personagem, dele ou dela. Como que ele é. Depois, pense na surpresa final. Algo inesperado. E desenhe o personagem e coloque balões de fala ou pensamento para o personagem que você criou. Você pode relembrar até o vídeo que a Clara Gomes fez para a gente para ensinar. E uma estudante também deixou a tirinha que ela fez aqui para a gente ver. Olha lá. Quem fez foi a Ana Luísa Pavim. Ela escreveu ali. Hum, eu amo maçã. Nhaque? Que delícia. Tive uma ideia. Vamos analisar ali um pouquinho a tirinha dela? Então, a gente já viu que a personagem dela não faz tudo no mesmo dia. Por quê? Porque ela está com roupa diferente. Ela está num cenário diferente. E porque ela é uma personagem que gosta muito de trocar a cor do cabelo. Percebeu isso? Então, vamos ver qual a ideia que ela teve. Vou plantar essas sementes. Ela planta e termina lá. Perfeito. Essa foi a tira que a Ana Luísa Pavim, da Escola Municipal Ivaiporã, fez para mostrar na nossa aula. Faz a sua também. Aposto que vai ficar muito legal. Nós estudamos ao longo das aulas o uso da palavra só. E eu vou colocar ela hoje numa expressão de admiração. Olha só quem enviou um abraço para você. Está preparado para receber esse abraço? Mesmo que à distância? A Clara Gomes. Isso mesmo. Além do vídeo, quando ela autorizou usar o material dela nas aulas, ela enviou um abraço para você. Mas não foi só ela. Quem mais mandou um abraço para você? O Alexandre Beck. Ele também falou, professora, que bacana. Manda um abraço para as crianças. Então, receba o seu abraço. E o Mig Mendes também cumprimentou você. Falou que enviava um abraço, que gostou de estar presente nas aulas. Bom, nossas aulas chegaram ao fim. Acabamos, encerramos, né? Nesse momento, essa sequência de aulas. Mas logo, logo a gente volta com outras. Você vai ficar agora com a professora Daiane, que vem com aulas bem bacanas. Continue estudando direitinho. Fazendo a sua higiene. Cuidando das mãos, usando máscara, para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama. Eu adorei estar com você e espero o próximo momento para estarmos juntos. Um grande abraço da professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto